Hoje a Embratur completa 45 anos. Em 2010, o volume de divisas deixadas por turistas estrangeiros no Brasil é inédito. Durante os primeiros nove meses deste ano, foram mais de 4 bilhões de dólares, valor quase 16% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo e tem os detalhes. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Bom, um dos avanços desses 45 anos da Embratur foi conquistar cada vez mais o interesse de turistas estrangeiros em visitar o Brasil. Este ano, inclusive, o número de visitantes estrangeiros deve superar o do ano passado e bater o recorde, superar então 5 milhões e 100 mil turistas. Mas o presidente da Embratur, que está aqui ao meu lado, Flávio Dino, nos dá mais informações. Boa noite, presidente. Bom, qual o balanço que o senhor faz desses 45 anos da Embratur? Um balanço vitorioso representado pelo fato de nós hoje termos um papel bem específico de promoção do Brasil no exterior, de apresentar o produto Brasil para os outros países e com isso fazer com que conquistemos fatias mais expressivas no mercado turístico internacional. De fato, 2011 é um ano de recordes. Seja na entrada de turistas, vamos ultrapassar a marca do ano passado, provavelmente chegando próximo de 5 milhões e meio de turistas e também no ingresso de divisas, ou seja, os gastos que os turistas estrangeiros farão no Brasil. Hoje o principal interesse do turista ainda é no lazer, né? Qual o principal desafio? Ainda é conquistá-los para outros ramos de turismo? O principal desafio é o da diversidade, mostrar que sim, o Brasil é um grande destino para o turismo de lazer, sobretudo no segmento sol-praia. Temos orgulho disso, mas agregar elementos novos, um país que cresce, se desenvolve, se moderniza e apresenta outros segmentos. marcadamente ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, os grandes eventos esportivos, turismo de negócios e eventos, em que o Brasil, ano a ano, figura entre as principais nações que cediam, que recebem eventos internacionais. 2012 também teremos números ainda melhores, gerando emprego e renda e oportunidade de negócios para milhares de empresas brasileiras. E quais as principais perspectivas para o ano que vem? A Embratur já fez o planejamento? Nós temos ações relacionadas aos mega-eventos esportivos, que são a grande exposição do Brasil. Vamos lançar uma nova campanha publicitária, quando das Olimpíadas de Londres, e temos certeza de que, associando isso a ações de apoio, a comercialização de apoio aos empresários e aos trabalhadores do setor, 2012, novamente, será um ano de novos recordes, e assim sucessivamente, quando nós cumpriremos a nossa meta de dobrar o número de turistas e triplicar o ingresso de divisas oriundas do turismo internacional. Muito obrigada pela participação ao vivo.